Olá! Seja bem-vindo à Harmonia! Hoje é dia de conferir a obra As Sete Últimas Palavras do Nosso Salvador na Cruz de Heind com a execução da Orquestra Pianíssimo. Então, não sai daí porque a Harmonia de hoje está imperdível e já está no ar! O austríaco Heind criou essa obra em 1785 em encomenda do Bispo Espanhol da Catedral de Cades. A obra é inspirada em sete frases alusivas à Paixão de Cristo. Fique agora com as últimas sete palavras do Nosso Salvador na Cruz. A execução é da Orquestra Pianíssimo com regência de César Timóteo. Se cuide e até semana que vem! Tchau! 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 Amém. 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 Amém.